Cara, sinceramente eu não sabia que eu ia ter que fazer um vídeo desse Galera, só pulando a introdução, já vou direto ao ponto Porque isso é uma situação que, pra mim, é muito chata Bom, como vocês sabem, eu reagi a um vídeo do Bob Esponja No caso, a morte do Bob Esponja ontem E mano, teve muita gente que se identificou com o meu sentimento que eu tive num vídeo Muita gente dizendo que chorou e tals Mas cara, teve umas pessoas que, sinceramente, mano, não merecia nem esse vídeo Mas, como eu tava sem nada pra fazer aqui, eu vou falar o que eu acho E também confesso que me incomodou um pouco essa situação Mano, eu fico me perguntando como é que essas pessoas devem se sair no colégio Porque elas não conseguem interpretar um simples vídeo, quem dirá um simples texto Bom, quem viu o vídeo comigo ontem sabe do que eu tô falando O vídeo, ele foi feito por um fã, e obviamente eu sei disso, eu não sou idiota Onde conta a história do Bob Esponja, no caso a morte, né, do Bob Esponja, como diz o título E ele mostra toda uma cena como se aquilo tivesse acontecido Cara, só idiota não entenderia que isso daí é só um conto de um fã, uma história emocionante Pra poder ilustrar um sentimento Basicamente isso E quando eu chorei naquele vídeo, eu não chorei por causa do Bob Esponja que morreu Até porque, é um desenho, né, duh Eu chorei mais por causa da mensagem que aquele vídeo estava passando Eu meio que trouxe pra minha vida, porque muitas das coisas que foram ditas ali, eu trouxe pra minha vida Não sei vocês, mas já tive pessoas na minha vida que eu amava muito Que infelizmente eu perdi pra morte Falando especificamente de uma pessoa, quando eu ouvi e vi esse vídeo, eu lembrei do meu avô Eu tinha 8 anos de idade apenas quando ele morreu Então imagina na cabeça de uma criança, como era eu na época, esse sentimento de que aquele avô Aquele amigo, aquela pessoa que você amava e admirava, nunca mais vou voltar E cara, eu fico pasmo muitas das vezes com o nível de burrice de muita gente que não sabe discernir esse sentimento Teve até um moleque de 10 anos falando que Ai, eu nem consegui chorar com esse vídeo, não sei como é que esses caras conseguem chorar com esse vídeo Eu fiquei de boa aqui Bom, provavelmente você deve falar isso, porque você não deve ter perdido ninguém importante na sua vida pra morte Como foi o meu caso Então quando isso acontecer contigo, eu quero ver você voltar aqui e falar a mesma coisa Eu queria poder dizer, eu espero que isso não aconteça contigo Mas cara, isso daí é uma coisa que pode acontecer com qualquer um Por mais que eu deseje que isso não aconteça contigo Até porque aconteceu comigo, né? E eu só tinha 8 anos, eu não tinha 10 igual a você Como eu disse, eu já perdi muita gente que eu amava na minha vida Mas o que mais me chateou, o que mais me feriu, o que mais me magoou Foi a morte do meu avô, porque eu tinha ele não só como avô, mas como amigo Mesmo eu sendo criança Então gente, na moral, eu queria que vocês vissem Nas próximas vezes, observassem o vídeo Ao invés de ficar falando coisas idiotas nos comentários Embora você é livre, né? Pra comentar qualquer merda Mas pelo menos tenta ter um pouco de empatia Cara, eu realmente acho que não seria necessário eu ter que fazer um vídeo pra explicar isso Mas realmente, isso me incomodou muito Porque eu sou uma dessas pessoas que sofreu com a morte de uma pessoa Se você não conseguiu chorar com aquele vídeo Pô, parabéns, cara Eu te parabenizo e Mano, até forte Show de bola Eu não consigo ser forte assim Quando eu vejo uma coisa que me faz lembrar das pessoas que Eu já amei e perdi Eu não consigo segurar o choro Eu simplesmente choro E eu não vou deixar de ser homem por causa disso Bom, como eu disse, vocês são livres pra fazer o que quiserem Até pra ser babacas e idiotas Nos comentários Só não reclame das consequências depois Bom gente, é isso Eu vou ficando por aqui O vídeo não é tão longo Eu só queria desabafar essa questão aí Obrigado a todos e valeu